Amiga firma e burra, tem álcool no bebezinho, mas a gente precisa sair pra curtir, porque hoje vai tá uma bala. Gêmeo bem baixinho enquanto rosa no parafalo. Festa de traficante, hoje eu vou subir o morro, vou dar a buceta pros bandido perigoso, que me bota, gota, 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 gota gostoso, sem carinho, me machuca, me machuca, me machuca, vou dar a buceta pra buceta, porra empurra, vou dar a buceta pra buceta, porra empurra, os bandido perigoso, me machuca, perigoso, os bandido perigoso, que me bota gostoso, me machuca, gostoso, me machuca, gostoso, me machuca, buceta pra buceta pra buceta, me machuca, perigoso, perigoso, me machuca, me machuca, perigoso, osu, 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 me machuca, perigoso, osu, 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 me machuca, perigoso. O papo é reto, valeu pra fora que não avisou, porra CZD, e agressividade, Bora o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado. É CZD, copia a nossa concorrência. Pega a ima de bandido, só que é trapéu. Hoje tu vai correr perigo, nossa na sinta ignorante. Adoro atirar forte o portão no meu arsenal. Enquanto o fuzil tá pra cima, ela desce apontando. Gêmeo bem baixinho enquanto roça no parafalo. Festa de traficante, hoje eu vou subir o morro. Foda, foda a buceta pros bandido perigoso. Que me bota, gota, 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 gostoso, sem carinho. Me machuca, me machuca, me machuca. Foda, foda a buceta pra buceta, porra empurra. Foda, foda a buceta pra buceta, porra empurra. Os bandido perigoso, me machuca, perigoso, os bandido perigoso. Que me bota, gostoso, me machuca, gostoso, me machuca. Você tá pra buceta pra buceta. Me machuca, perigoso, perigoso, me machuca, me machuca, perigoso. Me machuca, perigoso, osu, 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 osu. Me machuca, perigoso, osu, osu, osu. Me machuca, perigoso. Ei, 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 chama de MC, tá mais original. Me machuca, me machuca, me machuca, me machuca, perigoso. É o CZT, confia na nossa concorrência. Ei, 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 ei. Chame de MC, tá mais original. Tá mais original, tá mais original. Que me bota, gostoso, me machuca, gostoso, me machuca, me machuca, perigoso.